Quem é Deus como o nosso Deus Poderoso e grande é o Shaddai O Deus do impossível, ainda que invisível Posso ver o Seu agir Criador dos céus, da terra e mar Se importa em me ajudar Me cerca a todo instante Com Seu cuidado e Seu poder Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres eu posso crer Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres eu posso crer No Teu poder Deus que responde, Deus que vê Deus que vê Aleluia, Senhor Senhor e Deus Quem é Deus como o nosso Deus O Deus do impossível, poderoso e grande é o Shaddai O Deus do impossível, o Deus do impossível Ainda que invisível posso ver O Seu agir Criador dos céus, da terra e mar 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 Deus de milagres eu posso ter No Teu poder Aleluia! Só o Senhor é Deus! No mundo igual o nosso Deus! Todo poderoso Todo poderoso Grande eu só dai Grande eu só dai Maravilhoso Maravilhoso Forte e guerreiro Forte e guerreiro Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Te promitamos Te promitamos São o mundo igual São o mundo igual Reis soberanos Reis soberanos Celebre, Senhor Todo poderoso Todo poderoso Grande eu só dai Grande eu só dai Grande eu só dai Sou o Senhor Sou o Senhor é Deus Sua Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E não há outro Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Sintonizamos Sintonizamos Não há outro igual Reis soberanos Reis soberanos Aleluia Vamos sacar o céu desta noite Dizendo só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Aleluia Obrigada, Senhor Desde a antiguidade não se viu Bem jamais se ouviu De um Deus semelhante a Ti Quem trabalha Por quem me espera E confia em Ti Em me arrepender e sossegar Em me tranquilizar Esta é a minha salvação Minha força está em esperar Confiar em Ti Enquanto eu descanso em Deus Ele me dá Tudo que eu preciso é descansar Confiar Confiar Entregar Todo meu cuidado É descansar Repousar Colocar Minha esperança em Deus Obrigado, Senhor Em me arrepender e sossegar Em me tranquilizar Esta é a minha salvação Minha força está em esperar Confiar em Ti Enquanto eu descanso em Deus Ele me dá Tudo que eu preciso é descansar Confiar Entregar Todo meu cuidado Todo meu cuidado É descansar Todo meu cuidado É descansar Repousar Colocar Minha esperança em Deus Enquanto eu descanso em Deus Enquanto eu descanso em Deus Enquanto eu descanso em Deus Ele me dá O que eu preciso é descansar Confiar 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 Entregar Todo meu cuidado É descansar Confiar Repousar Colocar Minha esperança em Deus Somente em Deus Somente em Ti espera minha alma, Senhor Inútil vos será Bem cedo levantar Renosamente trabalhar Aos Teus amados dá Enquanto dormem Aos Teus amados Ele me dá Aos Teus amados Inútil vos será Aos Teus amados Ele me dá Aos Teus amados Ele dá Inútil vos terá Por ser vencido levantar Venosamente trabalhar Ao Teu amado Enquanto dormem Aos Teus amados Ele dá E todo vos terá Por ser vencido levantar Venosamente trabalhar Aos Teus amados Enquanto dormem Aos Teus amados Ele dá Obrigado Senhor Aos Teus amados 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 A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança A minha esperança no Senhor Parece não resistir Minha alma se abate Minha alma se abate Dentro de mim Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdia As misericórdias do Senhor Não tem fim Grande é o Seu amor A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã Quando as minhas forças se acabam E a minha esperança E a minha esperança Parece não resistir Minha alma se abate Dentro de mim Meu coração Meu coração começa a se lembrar Daquilo que renova a esperança As misericórdias do Senhor Não tem fim Não tem fim Grande é o Seu amor A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Aleluia A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã A cada manhã Minha porção é o Senhor Minha porção é o Senhor A minha força é a sua alegria Ele é a razão Ele é a razão Ele é a razão do meu louvor Inspiração da minha melodia Espero nele Espero nele Minha porção é o Senhor A cada manhã A cada manhã A cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã Que a cada manhã As misericórdias se renovam A cada manhã As misericórdias se renovam À cada manhã Chamadas e se lembram Onde quer que eu esteja, Senhor Em um vale ou alta montanha O que faz o meu dia ter cor É a beleza da Tua companhia Não importa o lugar Se comigo o Senhor está Com muito ou pouco sou feliz Não importa o que está Do lado de fora És o meu tesouro e estás Dentro de mim Tua presença Tua presença Faz toda a diferença Tua presença Tua presença Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso Só Tu, Senhor Tudo o que eu preciso Onde quer que eu esteja Em um vale ou alta montanha O que faz o meu dia ter cor Tua beleza É a beleza Da Tua companhia Não importa o que está Se comigo o Senhor está Com muito ou pouco sou feliz Não importa Não importa o que está Do lado de fora És o meu tesouro e estás Dentro de mim Tua presença Tua presença Faz toda a diferença E segue paz Tua presença Tua presença Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Lugar de intimidade contigo Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Está em Ti Eu prefiro estar Num deserto E ter o Senhor Bem por perto Me guiado Por Teu Espírito sou Não importa O lugar Onde estou Eu não me merei Tua presença Tua presença Tua presença Faz toda a diferença Em minha vida Tua presença Tua presença Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso Tu és tudo o que eu preciso Transforma o meu deserto Em um jardim secreto Lugar de intimidade contigo Tu és tudo o que eu preciso Tua presença 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 Quando a tempestade vem Quando a tempestade vem Tudo se transforma Eu corro para o esconderijo do Altíssimo Eu corro para o esconderijo do Altíssimo É ali que derramo minhas lágrimas É ali, prostrado aos Teus pés, Senhor Que Te apresento o meu clamor Eu corro para o esconderijo do Altíssimo Eu corro para o esconderijo do Altíssimo É ali que derramo minhas lágrimas É ali, prostrado aos Teus pés, Senhor Que Te apresento o meu clamor Quando Tua presença vem Quando Tua presença vem Tudo se transforma Quando Tua presença vem Quando Tua presença vem Tudo se transforma E eu me rendo ao doce vento do Espírito E é assim que meu coração recebe paz Minha mente e minhas emoções Descansam Na segurança do colo do Pai E eu me rendo ao doce vento do Espírito E eu me rendo ao doce vento do Espírito É assim que meu coração recebe paz Minha mente e minhas emoções Descansam Minha mente e minhas emoções A segurança do colo do Pai A segurança do colo do Pai Amém. 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 Ela que nasce em meu coração E a certeza de que perto estás Tua paz me invade Pois tudo que eu sei é Te adorar Pois tudo que eu sei é Te adorar Tudo, tudo que eu sei é Te adorar, Jesus Tudo que eu sei é Te adorar 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 Música Pensando que cheguei ao fim A tua mão me sustenta A tua voz me orienta Dizendo não temas Meu filho não temas Não temas Meu filho não temas Quando estou pronto a desistir Pensando que cheguei ao fim A tua mão me sustenta A tua voz me orienta Dizendo não temas Meu filho não temas Não temas Meu filho não temas Eu te levanto Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho não temas Eu te levanto Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho não tema Estou pronto Eu chego a pensar Porque cheguei ao fim Mas a tua mão me sustenta A tua voz me orienta Dizendo não temas Meu filho não temas Não temas Não temas Não temas Meu filho não temas Eu te levanto Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho não temas Meu filho não temas Eu te levanto Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho não temas Eu te levanto Eu te ajudo Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho não temas Eu te ajudo Te fortaleço Meu filho não temas Eu te ajudo Levanta Levanta Reesplandece Levanta Porque a glória do Senhor Nasce sobre Salvador Levanta 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 Reesplandece Porque a glória do Senhor Nasce no solo baiano Levanta Levanta Reesplandece Porque a glória do Senhor Nasce sobre o nosso Brasil Levanta Nasce sobre o nosso Brasil Nasce sobre o nosso Brasil Se você crê nisso Dê um prato de glória Pai Vem Levanta 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 Oh, abre os olhos, Senhor do cego Eu quero ver as obras em Tuas mãos Eu quero ver as obras em Tuas mãos, Senhor Pai, abre os olhos daqueles que não têm conseguido enxergar As obras em Tuas mãos Nós, como igreja, nesse momento Odenamos cego, abre os olhos agora E enxergue, enxergue, enxergue as obras do Senhor Surdos, ouçam a melodia do céu Ouçam a melodia do céu Ouçam a melodia do céu Enquanto a cura, Pai Vem, Senhor Vem, Pai Não há obras contrárias Não há espíritos das trevas malignos Que são maiores e mais poderosos Do que o Teu poder, Senhor Jesus Não há uma enfermidade Não há enfermidade, maldição, tribulação E seja maior que Tua presença Por isso vem, Senhor E derrama, Pai Da Tua presença Derrama sobre nós Comece a aclamar nesse momento e a pedir a Deus Pra derramar sobre a Sua vida Pra derramar nesse lugar da presença Dele Em Salvador Na Bahia No Brasil Em cada igreja É tempo De esperança E de certeza Oh, levanta, Senhor Levanta, Senhor Levanta, Senhor Levanta agora, Senhor Levanta o que está morto Levanta o paralítico Levanta o paralítico Levanta Levanta e anda Oh, todo câncer Toda dor no Seu corpo Ser curado Aleluia Ser curado pelo maravilhoso nome No nome de Jesus No nome de Jesus Ser liberto de toda obra contrária A vontade de Deus Aleluia 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 Levante a mão de quem está do Seu lado E clame ao Senhor Levanta-me, Pai Levanta-me, Senhor Levanta-me, Senhor Eu quero Levanta-me, Senhor E usa-me Diga isso comigo Levanta-me, Senhor Eu quero Levanta-me, Senhor Levanta-me, Senhor E usa-me Ajuda-me, Senhor Levanta-me, Senhor Eu quero Ajuda-me, Senhor E usa-me Fortalece-me, Senhor Fortalece-me, Senhor Eu recebo Fortalece-me, Senhor Fortalece-me, Senhor E usa-me Fortalece-me, Senhor Eu te levanto Eu te ajudo Eu te fortaleço Meu filho não tem mais Eu te levanto Eu te ajudo Eu te fortaleço Eu te fortaleço Meu filho não tem mais Eu te levanto Eu te ajudo Te fortaleço Eu te fortaleço Meu filho não tem mais Eu te levanto Eu te ajudo Eu te fortaleço Meu filho não tem mais Eu te levanto Oh, 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 oh Amém 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 Dependo de Ti Preciso de Ti A Tua luz Acendeu meu coração E eu pude ver Em meio à escuridão Tua presença Tua fidelidade Graça e amor Me levantaram outra vez Me deram forças E prosseguirei Irei contigo Onde quer que fores Meu Senhor O Teu chamado Cumprirei na alegria E toda vez que eu chorar Ou quiser desanimar O Teu Espírito O Teu Espírito Me consolará O Teu Espírito Me consolará Me consolará Me consolará O Teu Espírito 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 Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a Ti Toda honra, todo louvor, eu entrego a Ti Por que sempre não estaria aqui? Não havia nele beleza ou fomosura que nos agradasse Era rejeitado o mais humilhado entre os homens Homem de dores, sabe o que é padecer? Desprezado, dEle não fizemos caso Ele levou sobre Si as nossas dores Ele levou sobre Si as nossas transgressões E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados Que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti Ele foi traspassado Morrido pelas nossas iniquidades Oprimido e humilhado Não abriu a boca como cordeiro Seu castigo nos traz paz Suas chagas Suas chagas a cura Por suas pisaduras Como os arados Por suas chagas a cura Porque Ele levou sobre Si as nossas dores Ele levou sobre Si as nossas transgressões E nós olhadas E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados Que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti Quando derramou Sua alma no morte Fez oferta pelo pecado e se alegrou Porque Ele nos viu Somos fruto do Seu penoso trabalho Somos Sua porção Sua satisfação Ele levou sobre Si as nossas dores Ele levou sobre Si as nossas transgressões E nós olhávamos para Ele Pensávamos que eram Seus próprios pecados Que o levavam ali Mas foi por mim e por Ti E nós olhávamos para Ele E nós olhamos para Ele E nós olhamos para Ele E nós olhamos para Ele Oh Quero seguir Teus passos Quero levar a minha cruz Quero levar a minha cruz E nós olhamos para Ele E nós olhamos para Ele Jesus Jesus Senhor do meu coração E nós olhamos para Ele O brilho O brilho deste mundo Toda glória que Ele tem As tentações As tentações das trevas São só ilusão Todo louvor dos homens Como o nevo passará Mas eternamente em Ti A minha vida oculta está E nós olhamos para Ele Tu és a minha coroa Jesus Tu és a minha herança Tu és a minha porção Jesus Senhor do meu coração Sim, Tu és Tu és a minha coroa Tu és a minha engança Tu és a minha porção Jesus, Senhor do meu coração Sim, Tu és Tu és a minha coroa Tu és a minha herança Tu és a minha porção Jesus, Senhor do meu coração Pois não há outro como Tu Nenhum outro como Tu Pois não há outro como Tu Nenhum outro como Tu Pois não há lindo como Tu Jesus, nenhum lindo como Tu Pois não há lindo como Tu Nenhum lindo como Tu Pois não há santo como Tu Nem um santo como Tu Jesus, pois não há santo como Tu Nenhum santo como Tu Pois não há digno, não há digno Pois não há digno como Tu Nenhum digno como Tu Nenhum digno como Tu Jesus, pois não há digno como Tu Jesus, nenhum digno como Tu Diga pra Ele nesta noite não há Pois não há digno, não há não, há não, há não Nem um digno como Tu Pois não há digno como Tu Não há digno como Tu Jesus, nenhum digno como Tu Não há, não há, não há, não há, não há, não há Não há, não há nos céus, não há na terra, nem no mar Nem os céus, nenhum Não, não há, não há, não há Não existe nas plataformas, não existe, não existem nos templos Nenhum que seja digno como o Senhor Jesus, oh Jesus, oh Jesus Pois não há digno como o Tu, oh não Nem um digno como o Tu, Jesus Pois não há digno como o Tu, oh yeah Nem um digno como o Tu, Jesus Jesus, oh yeah Jesus, Jesus Jesus, Jesus, Jesus Seja exaltado, Senhor Aleluia Não coloque Tua esperança Em falsos deuses Não entregue o Teu coração a outro alguém Pois quem mais Te amaria, sim Pois quem mais Te perdoaria, sim Pois quem mais Te restauraria e Te chamaria Vem ferida, terra escolhida Vem, sou Teu Salvador 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 Só Jesus, é o Teu Redentor Salvador Em Teus céus recorre o som deste amor É o clamor do coração de Deus, Teu Criador Que naquela cruz E naquela cruz o alto preço de sangue pagou Salvador Só Jesus, é o Teu Libertador Salvador Tua Libertador Tua Libertador Tua Libertador Ele já conquistou Quebre todos os trilhões do Teu Acusador E declara em alta voz que só Jesus, é o Senhor Salvador Salvador Não coloque Tua esperança em falsos deuses Não entregue o Teu coração a outro alguém Vem Pois quem mais Te amaria, sim Quem mais Pois quem mais Te perdoaria, sim Pois quem mais Te restauraria e Te chamaria Vem ferida, terra escolhida Vem Sou Teu Salvador Salvador Sou Jesus, é o Teu Redentor Salvador Em Teus céus recorre o som deste amor É o clamor do coração de Deus, Teu Criador Quem naquela cruz O alto preço de sangue pagou Salvador Só Jesus, é o Teu Libertador Salvador Tua Libertador Ele já conquistou Quebre todos os trilhões do Teu Acusador Acusador E declara em alta voz que só Jesus, é o Senhor Só Ele é Salvador 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 Sou Jesus, é o Teu Redentor Salvador 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 Tu é Sim, Tu é, Senhor Nossa esperança O nosso Salvador 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 そう Solve-o Aplausos